Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo o canga da turma do cangaceiro Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês essa notícia envolvendo o canga da turma do cangaceiro Mas antes do vídeo eu gostaria de pedir pra vocês que deixassem o seu like aí pra estar ajudando a gente E me seguissem lá no meu Instagram, emersonweasley Lá você fica no deslancamento e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no Youtube Pois é rapaziada, e hoje eu vou trazer pra vocês essa notícia envolvendo o canga O que acontece é que o canga postou um vídeo em suas redes sociais Meio preocupante, meio deprimido, cara E assim, eu me emocionei demais quando eu vi esse vídeo Eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês Então vamos lá a esse vídeo Fala rapaziada, eu vou falar uma parada de acena agora com vocês Assim como todas as pessoas, né Tem seu dia, tem dia que você está triste, tem dia que você está bem com a vida Tem dia que você está desanimado E eu, cara, estou com toda essa fase aí Estou com o desânimo total de tudo, de tudo Da vida, de tudo E estou passando também pra falar pra vocês que vou estar me afastando um pouco das redes sociais Ah, caramba, você vai abandonar Então não vou abandonar Só não vou frequentar redes sociais em Golantes E também jogar, não vou mais jogar em Golantes Certo? Estou dando tempo porque eu estou cheio de muita coisa na cabeça Muito E estou desanimadão, estou tristão Várias coisas da vida Coisa da vida E é isso Em breve eu volto aí com vocês Com você de novo, com tudo novo E é nóis Vai ficar tudo bem com fé em Deus E você que tem um sono Não desista rapaziada Não desista Certo? Confie em Deus Que seu momento vai chegar Certo? Valorize sua família Porque hoje eu sei Hoje eu sei que Quem está comigo de verdade é minha família Minha mãe, minha avó Certo? E Graças a Deus eu devo muito a eles Que não desiste Enfim rapaziada Enfim Só passei para desistir A família que eu estava sentindo por dentro Queria passar para vocês Mas vai ficar tudo bem Certo? Com fé em Deus Em breve eu estou de volta aí na Ativa E estamos juntos Eu amo vocês Obrigado meus fãs por tudo Graças a vocês também Eu sou o que sou hoje Porque sem vocês eu não seria nada Certo? Então agradeço a cada um que curte o meu trabalho Desde o começo A galera que está chegando agora Que está conhecendo Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês E vamos nessa Vamos para cima Um beijo Fiquem com Deus Então rapaziada Como vocês viram aí Foi isso que o Kanga deixou E eu me emocionei demais De verdade Quando eu vi esse vídeo Porque Kanga é um cara Que eu admiro muito É um cara que é muito humilde Às vezes eu entro no Instagram 10, 11, 12 horas da noite Ele está lá fazendo live Para os seus seguidores E assim Alguma coisa que esteja acontecendo De mal contra ele Eu desejo tudo de bom Porque ele é um cara que merece Gente Se você que conhece ele mesmo De verdade Que segue ele Sabe que ele É um cara muito humilde Joga free fire com seus fãs Conversa com seus fãs E assim É um cara que eu admiro muito E assim gente O que ele está passando em sua vida Esse momento de tristeza Quase todas as pessoas já passaram E eu desejo tudo de bom Para o Kanga Eu não quero ver a carreira dele acabar Nunca eu quero ver a carreira dele acabar Porque ele é um cara que merece E um cara batalhador E que vem conquistando os fãs A cada dia que se passa E Kanga Tudo de bom na sua carreira Deus te abençoe Estamos aqui torcendo por você Porque você é um cara que merece muito Ok Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou dá o like Se inscreva no canal E ative a notificação Para você se lembrar Toda vez que eu postar Vídeo novo aqui no canal Beleza Muito obrigado E até o próximo vídeo